Olá pessoal, tudo bom? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está interessado no sorteio da câmera semi-profissional Final de ano é época de ganhar presente, gente Então eu e mais quatro blogueiras resolvemos dar esse presente para alguma de vocês Porque não tem como presentear todo mundo, né gente? Vamos trazer esse sorteio dessa câmera semi-profissional maravilhosa da Canon E vocês podem ver um pouquinho mais da câmera agora E vocês podem ver um pouquinho mais da câmera Give me your freedom You left me to pieces, yeah I need it For your panemonium Life is so easy You left me to pieces, yeah I need it For your panemonium The limit of love is endless I know Just do all you want with me Oh 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 oh, yeah I want it all I want it all Pretty careless The cost Tchau Incrível né gente, ela é ótima e até eu tô com vontade de participar do sorteio E participar do sorteio é muito fácil Você precisa seguir os nossos canais São apenas 5 canais O meu O meu que se você não é inscrito é só clicar no botãozinho aqui embaixo de se inscrever Que é youtube.com.br O canal da Kate Godoy Que fala sobre moda, emagrecimento, beleza, lifestyle, viagens O canal Maricolatino Que fala sobre dicas de beleza, maternidade, culinária, moda e um monte de coisa legal O canal da Morgana Santana Como se vestir, moda, festas de 15 anos O canal do Vivi Martins Que fala sobre faça você mesma Mundo Missy Model Decoração Emagrecimento Autoajuda Você só precisa se inscrever nesses canais gente E preencher um formulário aqui embaixo tá Cada uma vai ter oportunidade de preencher uma vez o formulário Caso você queira participar Ter chance extra de participar É só você ver aqui no box de informação A chance extra também de participar Que além da chance tradicional Tem a chance extra também Se você quiser uma outra oportunidade De ganhar a câmera Por isso que é importante você preencher o formulário e tudo mais Porque não tem como ter fraude nenhuma Então é importante vocês preencherem tudo direitinho Porque vai ser um site direito que vai estar fazendo esse sorteio Para não dar nenhum problema E você não ser desclassificada tá Conferido se a pessoa está inscrito em todos os canais E no box de informação vão ter todas as características Todos os canais tá E todos os detalhes para participar Tudo embaixo aqui no box de informação Siga o passo a passo para participar E finalmente tenha a oportunidade de ter a sua câmera semiprofissional É só participar e cuidar o dedinho E vamos lá Beijo E espero que vocês tenham gostado da novidade Muito legal É isso Beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau